Então vamos lá? Esse é o Giro da Bolsa, um programa semanal com os maiores nomes aqui da baguncinha, da Jamel Cecílio, centro do mercado financeiro brasileiro. Raul, mas não é a Faria Lima? É a Faria Lima, fica no centro onde, gente? Olha onde tá o centro do Brasil, é aqui. Faria Lima é a Série B. E é um programa o quê? Semanal, com as principais notícias do mercado financeiro na semana, tudo aqui compiladinho pra você que gosta de se manter bem informado, sem ter que ficar abrindo o site, essa coisa toda. E hoje a gente tem o quê? Baguncinha. Baguncinha. Eu, essa semana, eu quase não sobrevivo. Era o Chico Pinheiro que falava, coragem, que hoje é segunda-feira. Deu segunda-feira, senti uma dor de cabeça. Isso aí, na hora de fazer a estreia de um programa aqui, que a gente botou 30 milhas pra jogo no Estádio Goiás. A gente fazendo a inauguração do programa, eu com dor de cabeça, tomei duas de pirona, falei, rapaz, eu sou é macho, vou lá mexer com esse negócio. Eu sei que eu desci do palco, eu já tava com 38 graus de febre, já meio babando, querendo. Me botaram num veículo, deitei na cama. Deitei na cama, tentei vir aqui gravar, consegui gravar ainda o vídeo do dia, depois de dormir uma soneca. À noite tinha aula ao vivo, tomei mais duas boletas, fiz aula ao vivo. No outro dia também não levantava da cama. Falei, é, agora ficou bom pra mim. Pensei, como bom brasileiro, o que que eu vou fazer agora? Me auto-medicar. Comprei um Tamiflu, que eu achei que era influenza, diagnóstico. Tô sentindo, senti que é coisa de vírus. Botei pra dentro um Tamiflu, nada de melhorar. Comecei a tomar acetilcisteína, que é um espectorante que eu tava tossindo. Falei, vou tomar um acetilcisteína. Não melhorou, tomei um Benegripe. Falei, vamos tomar um Benegripe também, pra dar aquela equilibrada. Não melhorou, falei, vai que é dengue, tomou um paracetamol. Não melhorou, vaporizei um Vic, né? Porque um Vic, minha mãe resolvia tudo com um Vic. Comecei a tomar um xarope e um própolis. Falei, agora vai. No terceiro dia, daí aquela é bíblica, né? Não passarásse. Eu já acordei no verde, não tava legal, não. Vomitei duas vezes logo, aquele trem zoado, afebrão. Encostei no chão, tremia. Fazia assim. Batendo queixo em Goiânia é complicado. E bati o queixinho e falei, Jesus amado. Aí, nesse momento, as pessoas que temem pela sua vida, que normalmente nunca é o próprio homem, né? São todo mundo ao seu redor. Normalmente, alguma mulher começa, as mulheres começam a te oferecer xarope, canja, né? E apareceu o povo aqui da empresa. Chá também. Chá. Negócio, o que que é isso? E aí, não era esse tipo de chá. E daí, de tudo, qualquer coisa, e tomei chá de engibre com propos, com arco, sei lá o que, sei lá o que, fiz todas as curanderias. Nada. Não melhorou? Nada. Aí, inventei tomar um banho gelado. Peguei, entrei dentro de uma banheira gelada. Porque eu falei, vai que o método Inhofe agora resolve, né? E bati queixe, bati queixe com a desmaí. E saí dela. E falei, Jesus amado. Aí, eu falei, acho que eu vou no médico. Então, peguei e falei, p***, vou no médico. E aí, finalmente, eu decidi ir no médico. Aí, foram escanear a chapinha do meu pulmão. Tava lá o danado. Pneumonia. Nó. Com 30 anos de idade, arrumei uma pneumonia pra chamar de mim. Eu nunca tinha tido uma doença que tinha me deixado de cama. E aí, agora estou devidamente medicado. Doutora Bárbara aí, né? Do Albert Einstein, que eu sou político. Quando você fica doente, um político vai no Albert Einstein. O SUS é só pra população. Me medicaram lá, escanearam meu pulmãozinho. E tô legal. E agora, tenho melhorado relativamente. Mas hoje, a mulher falou pra me esforçar bastante. Eu acabei gravando umas 3 horas. No momento atual, me encontro já com febre. E é isso. Vamos tentar fazer esse programa aqui, né? Contei pra vocês, porque eu vou parecer meio cansado ao longo do programa. Não é porque eu não gosto de você. É porque eu realmente... Pra quem é um sardinha raiz, você já deixou o like na confiança. Se você não é um sardinha raiz ainda, segura sua mãozinha, considere deixar o seu like e se inscrever no canal. Se o vídeo te agregar, te deixar alguma informação que você ainda não tinha. A gente vai começar, então, com um resumão. A gente teve uma semana movimentada, de troca-troca em estatal. Coisa que o político gosta é de um troca-troca, né? Se fizer o teste da farinha ali, é poucos que passam. Hoje nós vamos mostrar aí os resultados do primeiro trimestre de 24. E também algumas notícias importantes. Eu falei que estava cansado. Vamos conversar sobre 200 resultados. Além do resultado trimestral do Nubank, listado na Bolsa Americana. Faltou coragem pra listar aqui. Mas antes de falar das empresas, nós vamos ver o que aconteceu na semana fora da Bolsa. Sabe que em volume de negociação tem empresas brasileiras que ocupam o top das empresas mais negociadas na Bolsa Americana? Em volume de negociação. Galera, trade é Brasil mesmo. Na terça-feira, a gente teve a divulgação da ata da reunião do Copom, da semana passada, que derrubou a taxa Selic de 10,75% para 10,50% ao ano. O documento tentou mostrar que os diretores do Banco Central não estão divididos, depois do placar de 5 a 4, pela queda de 0,25% na taxa. Prevalecendo o posicionamento do presidente Campos Neto contra uma redução maior de 0,50%. Na ata, que é um documentozinho, os diretores justificaram a ideia de um corte maior para cumprir as projeções anteriores do próprio Banco Central, o Guidance, e conseguiram convencer o mercado de que uma parte do Banco Central não está leniente com a inflação. Então está tudo certo. O mercado deu uma acalmada depois de ter caído na semana passada com uma possível treta no Copom. A bem da verdade, a gente consegue ver aqui que o Banco Central consegue uma coisa que falta na política nacional brasileira. Eles concordavam? Não. Mas eles pelo menos conseguem juntar numa sala e falar assim, galera, já foi. Vamos falar que a gente concordava que não desautoriza você, não desautoriza o coleguinha, não desautoriza ninguém. Já passou. Se o Bolsonaro e o Lula tivessem essa capacidade aqui, a gente não estava onde está agora. Se eles pudessem sentar numa salinha ali e falar, ó, o bêbado de cachaceiro até tem razão às vezes, ou não, ó, o bêbado do Bolsonaro tem razão às vezes, a gente estava em outra situação. Se isso tivesse acontecido a foto romântica, eu não seria com o Macron, seria com o Bolsonaro. Olha aí. Mas não precisava ser romântico. Eu, pra mim, eles podiam até se ofender. Podiam falar assim, eu consegui enfiar na cabeça do burro, do Bolsonaro, esse negócio aqui. E o Bolsonaro poderia falar, enfiei na cabeça desse cachaceiro isso aqui. Então, os dois se beneficiariam, você concorda? Essa ideia minha foi tão boa que até o cachaceiro do Lula aceitou. Essa ideia minha foi tão boa que até o burro do Bolsonaro, eles dois podiam se trocar ofensa. Mas, é, fazendo alguma coisa em prol da sociedade. Imagina os dois num ringue de boxe. Sai na mão. Quem, quem cair por último, ganha quatro anos de governo. População brasileira, se fizer amanhã pesquisa pública, eu tenho certeza que dá ganho. E é assim que inventaram os Jogos Vorazes. Agora, o próximo presidente da república, pra mim, tinha que ser definido na democracia aleatória. Já viu esse conceito? Qual era aleatório? Todo congresso formado aleatoriamente, vai sair setores representados da sociedade, que tem maior representação social, não é isso? E vai sair também o Senado da mesma forma. E a gente faz a mesma coisa com a presidente da república aleatoriamente. Raúma, pode sair alguém doido que não sabe o que é que tá fazendo? Imagina o que aconteceria. Que inédito. Nessa semana, o diretor de política monetária, o Gabriel Galípolo, indicado pelo presidente Lula, e que foi voto vencido na reunião do Copom, também colocou panos quentes nessa discussão toda. Ele disse que a decisão de juros foi muito difícil, e que até cogitou votar pelo corte de 0,25%, seguindo o posicionamento do presidente Campos Neto indicado por Bolsonaro. Olha aí. Deram as mãozinhas, né? Paz e amor, amizade em primeiro lugar, né? Lá dentro, porrada, que fora a gente se entende. Tomando atitude madura. Eu gostaria desse amadurecimento, né? Para os políticos brasileiros. Na sexta-feira, saiu também a pesquisa PNAD contínua do IBGE, que mostrou o aumento do desemprego no Brasil. O número desocupado subiu de 7,4% para 7,9% no primeiro trimestre. Só um estado, o Amapá, registrou queda na taxa. E daí vai aparecer agora a Mônica Bergman, ela, né? Por que o Brasil aumentou o desemprego? E isso é bom. Mas, na verdade, isso aqui, o mercado financeiro fica feliz, que controle a inflação. A Bahia lidera o ranking de desemprego com 14% de desocupados. Essa aqui é palhaçada também, né? Essa aqui é por causa da informalidade que é maior na Bahia. Eu tenho certeza absoluta do que eu estou falando. O pessoal trabalha ali vendendo uma coisa na praia, etc. Então, isso aí acontece bastante. Você vê que é seguida do Pernambuco. E daí tem o Amapá aqui, ok? E o Rio de Janeiro. Você vê que é muito lugar que tem um emprego informal maior, né? Eu duvido que se você pegar o número de desocupados, é o mesmo número. Porra, 14% de pessoas sem fazer nada? Você ia olhar pra cada 100 pessoas ali, pra cada 10 pessoas que você conhece, tem 1.4% sem fazer nada. É muita gente. Gente, isso aí não existe. Você que é da Bahia, comenta aqui. Você conhece. A cada 10 pessoas que você conhece, que você vê na vida, tem pelo menos uma sem fazer absolutamente nada? Comenta aqui pra mim, no Rio de Janeiro também, que isso quase duas pessoas, né? Não faz sentido. A cada 22 pessoas sem fazer nada na Bahia, eu truco. Eu truco agora. Minha mãe era baiana. Isso aqui é um desaforo. Isso aqui é porque é um pessoal mais esperto. Acabando pagando tributo. Inteligência aí do povo baiano. Inclusive, a gente tinha que melhorar esse número aqui dos outros estados. E no cenário internacional, as bolsas americanas e europeias tiveram mais uma semana de recordes históricos. O índice Dow Jones, que reúne as 30 maiores empresas dos Estados Unidos, bateu 40 mil pontos pela primeira vez e acumula alta de quase 20% em um ano. O Dow Jones a 40.003 pontos, né? E a bolsa da Alemanha chegou perto dos 19 mil pontos, com mais de 17% de alta nos últimos 12 meses. Então, o DAX a 18.704,42 pontos. A inflação na zona do euro ficou estável em abril, somando 2,4% nos últimos 12 meses, com destaque negativo para o setor de serviços, que subiu 3,7%. Muito alto ainda para o padrão dos europeus, né? E nos Estados Unidos, a inflação ao consumidor subiu menos que o esperado. Só 0,3% em abril e acumula alta de 3,4% nos últimos 12 meses. Apesar do dado positivo, diretores do Banco Central Americano, que é o Fed, o Federal Reserve, voltaram a dizer nessa semana que vão ser duros contra a inflação, o que mantém a expectativa de um único corte nos juros ainda este ano. Bom, na verdade, o cenário de inflação nos Estados Unidos depende muito do desemprego, né? A gente sempre fica brincando em relação a isso, porque quanto mais pessoas têm maior abertura de postos de trabalho, mais essas pessoas vão consumir bem e serviços. Isso acaba impactando na inflação, porque se as empresas não tiverem produtos para ofertar, acaba aumentando os preços. O que acontece? Se você tem mais pessoas com poder de consumo maior, você aumenta a demanda por produtos. E a oferta permanece estável. O que vai acontecer? O preço dos produtos vai aumentar. Emprego significa geração de renda na mão das pessoas. Agora, quanto mais pessoas empregadas também, maior o número de pessoas trabalhando para produzir mais coisas. Então, se você tem mais pessoas empregadas, por exemplo, em setores como indústria, em setores como agronegócio, você tem um aumento na produção de alimentos e etc. É porque, na verdade, o contexto de tudo isso, a gente está falando de um remédio para um problema muito grave, que é a inflação. Sim, é, não é? Então, juros altos são sempre remédio para conter a inflação. Mas depois que volta condições normais de pressão e temperatura... Mas se aumenta a produtividade junto, se você tem uma geração de novos produtos, é isso. Só que nem sempre é assim, porque muitas vezes a pessoa trabalha num lugar que não necessariamente influencia naquele produto no momento. E é uma questão momentânea. Se aquele cidadão gera uma produção maior para a economia, por exemplo, do que aquilo que ele tem de dinheiro para consumir, acaba que ele pressiona a inflação para baixo. Não é toda a contratação que gera isso, mas diz as más línguas, como Douglas, que esse tipo de coisa acontece. E o mercado imobiliário da China, mais uma vez, trouxe números preocupantes. A gente fez, inclusive, um vídeo somente dedicado a isso, se quiser se aprofundar, nessa sexta-feira. Pode ver aqui. Preço de casas novas caiu pelo décimo mês seguido, e dessa vez o corte foi o pior dos últimos dez anos. O governo chinês está preparando um novo pacote de estímulo para o setor imobiliário, e prometeu levantar 140 bilhões de dólares com a venda de títulos públicos para fomentar a economia. E é maravilhoso que também, se o pessoal não quiser comprar os títulos públicos também, eles só baixam a lei e falam que é obrigado a comprar o título público, ou o seu dinheiro vai expirar. E acabou, né? Resolvido. O problema do Brasil é a eleição com mais de um candidato. O resto a gente já resolveu. Isso ajudou a segurar o preço do minério de ferro e não prejudicou demais a vale. Obrigado aí, pessoal da China. Grande abraço. Se não era vocês, a gente nem sabe o que faria. Passa, estamos juntos aí. Precisar de qualquer coisa, só me ligar. Nos índices aqui, então, o Ibovespa abriu a semana com 127.599 pontos e fechou com 128.150 pontos. E o dólar terminou a semana valendo R$5,10. Que queda. 0,81% de queda. Tá igual o ânimo do Cazê aí na pré-férias. Queda. Ele tá precisando de relaxar esse menino. Tá trabalhando há muito tempo seguido. Ele já não aguenta mais. Que dia começa as férias, Cazê? Final de junho. O menino tá cansado. Ele tá cogitando não ir pra BH no encontro, porque ele disse que tem mais o que fazer e que a gente que se resolva. Falou que não vai no encontro, falou que ele tem mais prioridades na vida do que tá mexendo com gente safada. Vulgo vocês. Verdade. E a gente vem aqui agora pro Empresas da Bolsa. A gente começa o giro pelo resultado do primeiro trimestre de 2024 com a nossa queridinha, né? Não sei de quem. Minha mesmo não. Mas é a queridinha do mercado. Petrobras, P-E-T-R-4. As ações da estatal caíram forte na semana com a demissão do presidente, o Jean-Paul Prats, e com o resultado trimestral abaixo de todas as expectativas. O chefe da Petrobras foi demitido porque ele discordava, né? Porque ele não... Ele entrou numa divergência. Um rapaz muito conhecido no Brasil tem quatro letras o nome dele. É cachaceiro. Não, você não sabe disso. Você já bebeu com ele? Você ou você que é cachaceiro? E ninguém tá acusando você disso aqui. Eu sei identificar outro. Olha, você chamar os outros de cachaceiro eu fiquei impressionado. Se qualquer ofensa que você fizesse ao presidente da república, eu ia falar assim, olha, realmente você é um rapaz que tem várias qualidades. Agora, você chamar ele de cachaceiro, quantas vezes nessa semana você não bebeu? É sobre isso, é sobre isso. E esse é... É você ver que quando a gente acusa alguém, seja quem for, é um dedo apontado pra pessoa e três pra você, né? E aí, né, o pessoal acabou discordando do Lula em vários pontos aí e ele acabou sendo demitido. Como a coda sempre se torna pro lado mais fraco, ele discordou da política de preço, da distribuição de dividendos, do investimento na indústria naval, que o governo queria acelerar. Além disso, o Pratos não se entendia muito bem com o ministro de Minas e Energia, que é o Alexandre Silveira, a nova presidente da Petrobras indicada pelo governo é a ex-diretora da ANP, Agência Nacional de Petróleo, a Magda Chambriard. Você sabe alguma coisa dela ou delas? Só sei que é ex-chefona lá da ANP. Eu também. A única coisa... Alguém sabe alguma coisa dela? Fez carreira na Petrobras também. Ah, ela é carreirista da Petrobras. Funcionária da casa. Ah, menos mal, muito bom. Muito bom, muito bom. Não é alguém aleatório. Eu gosto quando é alguém que, pelo menos, veio da base da empresa, etc. Então, parabéns aí, bem-vinda, Magda Chambriard. Espero que você faça um bom trabalho aí. O mercado reagiu mal à demissão do Prats, porque causa risco de intervenção do governo na estatal. Risco não, né, gente? Agora não é mais risco que a gente fala. Agora é a realidade. O mercado reagiu mal por conta da intervenção no governo aí. Agora, é uma coisa também complicada, né? Porque o Lula indicou ele. Então, agora se tira ele e coloca outro. Ah, agora está tendo intervenção. Não, ele mesmo tinha indicado o primeiro presidente. Mas todos é que tem que indicar. O cenário trocou três em questão de meses também. Olha, nunca pensei que chegaria esse dia. O que é isso? Espera aí, peraí. Calma aí. Vocês não observam o que aconteceu aqui agora, não. O que é isso? Olha só. Vocês viram o Ricardo. Ricardo. Ricardo delas. Famoso aqui. Estamos no episódio, sei lá qual, do Giro da Bolsa com o Ricardo. É a primeira vez. Primeira vez. Oh, eu estou até preocupado. Inédito. Eu que estou com febre, o Ricardo ficou doido. O Ricardo defendeu o Lula. Foi isso mesmo? Não, ele defendeu o Lula. Ele atacou o Bolsonaro também. Coloquei o Bolsonaro. Mas isso é uma defesa. Vocês vão me desculpar. Isso é uma defesa clara. Como assim? O Bolsonaro também fez. E é uma defesa típica do espetista, inclusive. Quer rir o Bolsonaro? Não, não é. Isso aí é você ter bom senso. Oh! É, ué. Isso não é intervenção. Fala de repente. Isso é ter bom senso. É isso? Olha! Que ousadia, Ricardo! Você fala que está tendo intervenção. Está caindo o dinheiro mesmo. Porque o cara que nomeou alguém tirou essa pessoa e nomeou outro. Não faz nenhum sentido. Na verdade, isso aí ele está se defendendo. Que ele é um homem coerente. Que na época que estava caindo dois presidentes da Petrobras por semana, ele estava falando que estava tudo bem. E aí é isso. Então, delas aí com vocês. Versão nova. Já com o bonezinho da MST. Prazer, gente. Não, pra gente pôr nele. Muito prazer, gente. Fez o L, né? É isso aí também. Interesses diversos. Um dia antes dessa notícia aí da história da troca, tinha saído o resultado trimestral da Petrobras, que também acabou decepcionando aí os analistas, né? Então, receita de vendas 117 bilhões de reais, 15% de queda. Custo de produtos vendidos aí 57 bilhões, 13% de queda também, que é ótimo. Despesas operacionais 16 bilhões, 22% de alta, o que é péssimo. EBITDA 60 bilhões, 17% de queda, o que é péssimo. Margem é bístida. 51%, 1 ponto percentual de queda. Você pode falar é pouca coisa. No lugar certo, faz diferença. Com isso, então, lucro líquido de 23,7 bilhões com queda de 38%. Apesar do lucro abaixo do esperado e de uma pressão maior sobre as margens do refino de petróleo, a Petrobras conseguiu uma boa geração de caixa e manteve o endividamento sob controle. A dívida líquida de 43 bilhões de dólares caiu quase 3% na comparação ano contra ano. Com isso, a estatal vai pagar 14,6 bilhões de reais aos acionistas, sendo 13,5 bilhões em dividendos e 1,1 bilhão num plano de recompra de ações. Caixinha caiu pro governo aí. Se mandar certinho aqui, vai tudo pro Rio Grande do Sul. Agora a gente resolve o problema. Então, Petrobras, 36,69 reais, queda de 12,29% nos últimos 5 dias. IRB Brasil, IRBR3, a resseguradora trouxe um bom resultado no primeiro trimestre. A gente vai mostrar aqui o quadro agora e você vai reparar que ele é um pouquinho diferente das outras empresas. O prêmio ganho equivale à receita líquida. O resultado de underwriting é o total recebido dos clientes menos o total gasto com sinistros. Então, em milhões aí, prêmio emitido total 1,4 bilhão, 9% de queda aí no prêmio emitido. O que é ruim, né? Que são as vendas ali da empresa basicamente. No caso, até da IRB não necessariamente falando porque ela melhorou muito o portfólio, né? Tirou muito contrato. Ela teve um melhor de qualidade, mas não é bom. Ela deveria estar emitindo mais prêmios mesmo com a melhora de qualidade. Então, seria um indicador mais plausível. É lógico que tem um ganho de eficiência aqui, mas esse ganho de eficiência só pode ser dito quando se comparado com sinistro. Portanto, por hora, é o quê que a gente chama isso? E é uma ilação que vai melhorar. E se for pior? Então, tá fazendo aqui previsão agora que além de tudo ele trabalha no RI. Isso aqui mantém nas tradições. Mantém nas tradições desse programa e até hoje a IRB não veio pagar o salário do Ricardo Delas aqui que tá trabalhando muito melhor com o RI inteiro. Se remover o RI inteiro deixar só o Ricardo Delas aí resolve o seu problema. Por quê? Porque o Ricardo Delas ele é o que mais divulga. Não tem ninguém que coloca no maior programa do país de notícias da Bolsa toda semana. Então, isso não é verdade. Comenta aí se é verdade ou não. Prêmio ganhou 909 milhões, 25% de queda na avaliação anual. Resultado do underwriting 122 milhões, 3.175% de alta. Um número ridículo, pequeno demais. Total recebido dos clientes menos o gasto como se isso é um número ridículo, desprezível. Não melhorou quase nada. Despesas administrativas 75 milhões, 15% de queda aí. Positivo mesmo. Caramba. Resultado financeiro 130 milhões, 10,5% também de queda. É esperado, né? Dentro dessa melhora de eficiência geral aí. É isso, né? Menos dinheiro no caixa fazendo nada. E a taxa selic também mais baixa, né? O resultado financeiro acaba influenciando. Lucro líquido 79 milhões, 825% de alta também. Mas também vinha do lucro líquido porcaria também, né? 8,6 milhões. O índice de sinistralidade caiu de quase 77% para 58% na base anual. E o índice combinado, que considera o sinistro mais cuja aquisição mais despesas administrativas, caiu de 111% para 99%. Isso aí foi muito bom, né? Porque com esse índice abaixo de 100% elas têm um resultado financeiro. Mais dinheiro parado ali rendendo para a empresa que é muito bom para seguradoras de modo geral. A IRB conseguiu superar o índice de insuficiência regulatória da SUSEP fechando o trimestre 69% acima do capital mínimo requerido. Já pode chamar de turnaround ou não, Ricardo? Eu já chamaria já. Então, suficiência do patrimônio líquido ajustado 105% no primeiro trimestre de 2003 e agora no primeiro trimestre de 2004 169%. Boa! Uma preocupação do mercado agora é com as consequências das enchentes no Rio Grande do Sul. A IRB disse que está se empenhando para fazer as análises e pagar os seguros o mais rápido possível. Mas destacou que nem todos os contratos têm cobertura para alagamentos de enchentes. Bom, sendo bem sincero essa é uma resposta bem política da empresa. Porque na prática quase nenhum contrato tem seguro contra desastres naturais alagamento, enchente essas coisas fica muito fora. E aqui você tem o quadro deles dos segmentos patrimonial e rural que com certeza vão gerar alguns sinistros no Rio Grande do Sul. Mas assim não espere por um abalo gigantesco nos resultados da empresa etc. Eu acredito que a nível de marketing ou de coisas do tipo as seguradoras que atendem mais clientes gerais e não as resseguras como é o caso da IRB elas até adotem a postura de pagar alguns desses sinistros e tudo a título de publicidade porque várias não têm essa cláusula no contrato. Inclusive é bom ler o seu contrato se você é uma pessoa que está nessa situação e muito provavelmente você vai encontrar lá uma exoneração de responsabilidade. Eu acho que o maior risco aí no caso é para perda de safra mesmo, né? Quebra de safra. Não, aí sim. Mas contra desastres naturais também é meio complexo quando é desastre mesmo generalizado assim porque é difícil eu adoraria estar errado tomara que eu esteja errado tá? Mas é complexo. Com tudo isso acontecendo as ações da IRB fecharam a semana com queda aí de 5,24% a R$37,42 Se você quiser aprender a investir você pode vir aqui clica no auvp.co.br vou deixar o link aqui embaixo faça a sua análise de perfil se você for aprovado aqui você vai entrar na minha escola e aí o que acontece você vai aprender a investir no Brasil e no mundo inteiro agora como é que funciona você vai preencher aqui na UVP e nem todo mundo é aprovado a UVP não é para pessoas que tem pouquinho dinheiro Raul ganha menos de R$4.000 por mês às vezes ganha R$2.000 por mês tem uma família para sustentar porque se você ganha R$2.000 mora com seus pais beleza, né? Você tem dinheiro para investir agora tem uma família para sustentar e tal vai funcionar para mim? Não vai rolar você pode preencher o questionário aqui mas muito provavelmente o seu próprio especialista o cara que vai entrar em contato que você vai falar olha a UVP não vai funcionar muito bem para você e tal porque vai dilapidar muito do seu aporte, né? A sua capacidade de investir vai ficar reduzida porque você participou da escola daí não vai fazer tanto sentido para você aí eu te recomendo esse vídeo aqui minha primeira carteira de investimentos que é um videozinho mais básico para se aprofundar quem já tem um patrimônio maior ganha R$10.000 às vezes ganha R$15.000 às vezes ganha R$7.000 às vezes ganha R$6.000 já é legal já consigo te ajudar no Brasil e no mundo inteirinho vai ter acesso a minha plataforma de investimentos exclusiva aqui dos nossos alunos é muito legal Raul, você tem um patrimônio muito maior que isso ainda precisa é a abertura das Ilhas Caimã resolve meu problema o treinamento da UVP vai te ajudar mas aí você também vai precisar de uma consultoria os nossos consultores aqui eles já vão te chamar na hora pode avisar só lá sou rico a gente já te manda para a consultoria também então você vai fazer o treinamento vai fazer a consultoria porque aí você vai ter um consultor ali que vai trabalhar entender a sua situação e se for muito rico mesmo você vai ter um family office um escritório inteiro e vai ter inclusive reunião comigo aí já é uma galera todo mundo a gente junta para ver o seu caso porque patrimônios maiores são mais difíceis de gerir então é isso pode preencher aí e lembrando entrou na UVP não funcionou para você eu devolvo 100% do seu dinheiro não tem conversa não tem nada pode verificar que nunca ninguém foi lá no Reclama Aqui e falou Raul não devolve o dinheiro está mentindo não é assim que funciona pode ver que todo mundo se pediu o dinheiro de volta a gente realmente devolve porque a gente só quer ficar como aluno ou cliente nosso aquela pessoa que vai fazer o boca a boca vai fazer o nosso marketing vai falar para a família que foi legal e tal se não for legal para você eu prefiro devolver o seu dinheiro a gente fica tranquilo você fica com o seu dinheiro de volta eu fico com a minha consciência tranquila e é bom pesquisar nossos concorrentes lá mas não fala isso pesquisou nossos concorrentes aqui tudo tem um nome sujo mais sujo que pau de galinha já viu um pau de galinha as galinhas cagam para tudo quanto é canto fica aquela bosta toda então é complicado é isso e a gente vem agora para Itaúsa ITSA 4 a Rolding trouxe aí mais um bom resultado trimestral indicadores em milhões aqui na casa de milhões de reais resultado das empresas investidas toda a Rolding basicamente é um aglomerado de negócios e aí você tem aqui esse aglomerado de negócios registrando os retornos esperados 3.815.000.000 de reais 30% do crescimento na variação anual despesas administrativas em torno aí dos 43 milhões 34% de aumento nas despesas administrativas ruim né e o resultado financeiro de 56 milhões só que negativo aí é do lado do negativo né que não é resultado financeiro chama prejuízo financeiro nesse caso né 70% aí de despiora tá basicamente o Brasil quando melhorava no governo Bolsonaro despiorava lucro antes dos impostos 3.604.000.000 39% de crescimento né é isso é isso é isso lucro líquido 3.475.000.000 reais 24% de crescimento também olha que interessante tava aqui imitando agora o sotaque paulista antigo sabe que esse era o sotaque paulista antigo né esse era o sotaque de São Paulo antigamente eu nunca entendi porque que o sotaque se atualiza sinceramente eu queria saber como é que isso acontece porque é uma coisa impressionante eu acredito que seja a influência de da migração de verdade porque o Getúlio Vargas foi o presidente do Brasil você imagina que ele deveria ser um comunicador pelo menos razoável né se bem que com ditadura não precisa mas ele chegou a ganhar eleição depois mas era um grande comunicador então e ele falava trabalhadores do Brasil ele conversava assim é impressionante ele abria todos os discursos trabalhadores do Brasil e a vozinha um trem estranho ele conversava em Brasil um sotaque que não existe mais é o nosso Lulinha da década de 20 bom comunicador ele é um bom comunicador eita de novo é um bom comunicador isso é verdade mas o problema não é ele ser um bom comunicador é você falar isso a gente vai entender isso aí conversar com o Ricardo essa semana isso aí não pode acontecer dois elogios pro Lula no mesmo programa não falou nada de mim tem que ver isso aí viu Ricardo isso é coisa de vagabundo todo mundo que ganha pra presidente da república é bom comunicador você não vira presidente da república numa democracia o cargo mais alto do país se você não soubesse se comunicar salvo o Bolsonaro o mau comunicador ah é sim bom é você é isso bom é o Ricardo deve ser mesmo e daí o patrimônio líquido da Itaúsa que é o que interessa aumentou 9% na comparação ano contra ano pra 80 bilhões de reais o ROI retorno sobre patrimônio subiu 3,4 pontos percentuais ele fechou o primeiro trimestre em 17,6% excelente aí né resultado individual das empresas aqui você confere setor financeiro então melhorou 35% eita lasqueira etanóis que que é isso etanóis vem agora lá embaixo setor não financeiro 182 milhões aí queda de 21% já não era nada diminuiu em relação né Itaúsa agora já pode ser chamada de Itaú Alpargatas então que tinha dado um prejuízozinho levou uma melhora crescimento absurdo não tem nem como comparar porque era prejuízo pra lucro 10 milhãozinho Dexco tomou prejuízo né tinha tido lucro de 55 NA elas por elas CCR 46 milhões contra 33 crescimento também de 40 AEGEA 9 milhõezinhos aí 54% de queda contra os 21 estão falando que vai fazer a pior é mentira conversa toda hora que eu converso esse negócio tem boatos no mercado financeiro Copa Energia 57 milhões queda de 12% NTS aí que é gás 56 milhões 8% de queda outras empresas 5 milhões aumento de 367% pode se achar 4 milhões ali perdido e falar bota em outros não sei o que foi e o chamado desconto Itaúsa fechou o mês de março em 21,3% Itaúsa 10 reais e 26 centavos 1,68% de crescimento mandar um salve pro Barça mão de alface quero fazer um adento sobre essa contabilidade do desconto da Itaúsa bem interessante se você pegar todo o patrimônio líquido da Itaúsa e o valor de mercado dela a princípio você chega que ela é negociada com ágio na verdade é um PVP acima de 1 porque o Banco Itaú no balanço patrimonial da Itaúsa também entra ao valor patrimonial então o Banco Itaú lá no BP da Itaúsa em participações e outras empresas entra avaliado em mais ou menos 70 bilhões mas só o percentual que corresponde ao patrimônio exato o percentual só que na realidade a valor de mercado a participação do Banco Itaú na Itaúsa é mais de 120 bilhões então se você fizesse ajuste no patrimônio líquido e trazer o Itaú a valor de mercado no balanço patrimonial digamos assim você chega que a Itaúsa tem um desconto de 25% na realidade nossa achei que você falou considerando todos os ativos e passivos da empresa não, não, não não é menor faz sentido boa a sua análise tá de parabéns você trabalha com isso? trabalho tá explicado inclusive se você quiser clicar no botão da consultoria que esse menino cérebro bom você pode contratar esse cérebro pra você terceirizar dá uma olhadinha na sua carteira que tipo de coisa ele resolve pra você com a ajuda daquele outro que tá do lado olha lá então eles dois fazem aqui trabalham aqui na área de gestão de grandes fortunas você pode ir lá na consultoria e contratá-los é a UVP consultoria escreve no Google pra dar aquela moral pra gente não clica no patrocinado clica no orgânico e aqui agora a gente vem pra companhias aéreas a Gol trouxe mais um resultado trimestral fraco precisa ficar repetindo isso mesmo todo resultado trimestral com receita líquida de 4,7 bilhões entre janeiro e março 4% de queda na base de normal a empresa reverteu o lucro líquido de 136 milhões de um ano atrás e teve um prejuízo líquido de 130 milhões no primeiro trimestre mesmo pagando 21% a menos no combustível de aviação e tendo um corte de 5% dos custos a Gol não conseguiu compensar a queda no tráfego de passageiros e a dívida líquida de 21 bilhões de reais continua sendo o principal desafio da companhia 0,79% de queda a 1,26 reais e o que me deixa mais revoltado que isso aqui tudo é saber que cara os comissários de bordo os pilotos a galera da Gol são educadinho pessoal os caras são bons de serviço isso aqui ó a Gol não tem problema de atendimento não tem problema de coisa assim é realmente a estrutura que manda na empresa que é tenebrosa tenebrosa já a Azul Azul 4 surpreendeu os analistas com um bom resultado operacional no primeiro trimestre a receita líquida subiu para 4,7 bilhões de reais e o EBITDA que mede o desempenho operacional avançou 37% para 1,4 bilhão com margem EBITDA de 30% apesar disso a dívida líquida altíssima também de 21 bilhões mesmo valor da Gol pesou sobre o resultado financeiro e fez a Azul encerrar o trimestre com prejuízo de 324 milhões o CEO da companhia o John Peter Rodgersson voltou a dizer nessa semana que a fusão da Azul com a Gol pode ser a solução para os problemas das duas aéreas não entendo como só se for para diminuir a competição aumentar o preço mas fora isso eu não entendo como sinceramente 10,33% de queda a 10 reais e 7 centavos eu acho que você é inocente você conhece pouco o Brasil isso aqui não é por isso não seguinte quantos por cento corresponde os voos a market share da Azul e da Gol juntinha? muitos quase 60% porque elas são quase todas do mesmo tamanho tirou as duas do mapa dá? dá para sobreviver? não então o que o governo vai ter que fazer se elas duas juntar? toma um dinheirinho tem que ajudar tem que colaborar agora nada mais justo também porque o governo é que ajuda a quebrar elas também toda hora mete uma legislação toda hora enfia um trem toda hora o descontrole do câmbio toda hora o descontrole do preço da gasolina nada mais justo também e agora a gente vem aqui para as rapidinhas que nada mais é quando a notícia é curta não é isso? quase isso uma rapidinha é aquela coisa boa para se fazer quando você está doente para dar aquela aliviada tomar um chá coisinha mais linda assim e recomendo chá é sempre importante para quem está doente tomar um chá está doente tomar um chá inclusive hoje espero que consiga tomar um chá chegando em casa que minha garganta não está boa não os frigoríficos da JBS JBS S3 e BRF BRFS 3 trouxeram bons resultados no primeiro trimestre a JBS apresentou um balanço bem acima do esperado com receita crescendo 17% nas operações Brasil e o lucro passando de 1.6 bilhão o que reverte o prejuízo de 1.4 bilhão do primeiro trimestre de 2023 já a BRF foi beneficiada pela melhora na demanda global de frango e os custos menores do milho e da soja ajudaram a empresa a também superar um prejuízo de 1 bilhão de reais e fechar o trimestre com lucro de 594 milhões JBS com 18,18% de crescimento a R$ 29,19 BRF a R$ 19,36 com 9,07% de crescimento a controladora da BRF a Marfrig MRF G3 também viu as ações dispararem depois da divulgação do balanço trimestral a empresa lucrou R$ 62 milhões entre janeiro e março revertendo o prejuízo de R$ 634 milhões do primeiro trimestre de 2023 apesar do fraco desempenho no mercado norte-americano e das margens ainda pressionadas a empresa conseguiu um bom resultado no mercado interno e foi beneficiada pela forte recuperação da BRF então Marfrig R$ 11,52 com 16,25% de crescimento a empresa especializada na produção e venda de combustíveis Raizen Raiz 4 reverteu o lucro de R$ 2,5 bilhões e reportou um prejuízo líquido de R$ 178 milhões entre janeiro e março o resultado foi impactado pela piora do desempenho operacional e pelo aumento de perdas financeiras que subiram 26% e passaram de R$ 1,7 bilhão então a empresa fechou a semana a R$ 2,97 com 1,66% de queda a fabricante de armas Taurus Tasa 4 viu o lucro cair 47% na base anual somando R$ 19 milhões no primeiro trimestre a receita caiu 25% no mercado nacional mas foi compensada pelo aumento de 4% no mercado externo que responde por quase 90% do faturamento que no Brasil quase não vende arma o maior destaque negativo foi o resultado financeiro com perda total de R$ 26 milhões 1,14% de alta a R$ 11,50 a companhia energética de Minas Gerais CEMIG CEMIG3 teve uma receita líquida de 5% maior mas o lucro do primeiro trimestre caiu 17% na comparação anual para R$ 1,15 bilhão apesar disso o resultado foi considerado consistente a empresa conseguiu aumentar a base de clientes e manter um bom controle sobre custos e despesas então a CEMIG fechou a R$ 10,39 com 1,86% de alta tivemos uma notícia muito importante também para o setor elétrico nessa semana a Aurem Energia a Aurem 3 controlada pelo grupo Votorantim e por um fundo canadense anunciou a compra da AES Brasil a AES B3 a Aurem se propôs a pagar R$ 11,55 por ação para incorporar a empresa e criar uma nova gigante no segmento de geração de energia com quase 9 gigawatts de capacidade instalada e uma receita líquida de R$ 10 bilhões juntas as duas empresas tem 39 ativos de geração de energia e um valor de firma um EV Enterprise Value de R$ 31 bilhões a AES Brasil Energia SA a R$ 11,05 com R$ 15,83% de alta e a Aurem Energia a R$ 11,75 com 0,84% de queda a gente vem aqui agora para o resumão dos resultados mostrando aí outras empresas que apresentaram os resultados por agora as que vocês comentaram ganharam destaque as que vocês não comentaram não ganharam nada e a gente vem aqui agora para o calendário de dividendos onde você confere aí esses dividendos dessas empresas maravilhosas você lembra esse cara que meteu isso no esporte na narração de futebol e aí agora a gente vem aqui para o cenário internacional mais conhecido como notícias dos Estados Unidos nos destaques da Bolsa Americana a gente fala de uma empresa brasileira porque dos americanos aqui a gente não quer falar essa semana estamos de greve Nubank Nise o Banco Digital reportou receita recorde no primeiro trimestre de 2004 somando 2,7 bilhões de dólares quase 14 bilhões de reais o lucro líquido também superou as expectativas e bateu 378 milhões de dólares uma alta de 160 na base anual 160% aí então entre janeiro e março o Nubank ganhou aí 5,5 milhões de novos clientes e chegou ao total de 100 milhões sendo 92 milhões apenas no Brasil e a cada dois brasileiros que você conta na rua um está rodando uma continha no Nubank o banco atingiu um ROI um retorno sobre o patrimônio aí de 23% mas do lado negativo a inadimplência nas dívidas acima de 90 dias subiu aí de 5,5% para 6,3% na base anual complicada a inadimplência e aí o Nubank fechou a 11 dólares 66 centos com 0,64% de queda e agora chegou a hora aqui então de revelar o maior segredo de todos os tempos nesse finalzinho escondido naquela galera aqueles 46 65% de nós que chegam até esse estágio então depois de meses aí e meses mantendo o mistério o Warren Buffett finalmente falou o que ele está comprando IRB Brasil põe a manchete aí é isso aí que ele está comprando para o delírio da garotada só que não 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 IRB Brasil dessa vez não o Buffett comprou quase 7 bilhões de dólares em ações da seguradora americana Shubb foi por pouco que tem negócios em 55 países incluindo o Brasil eu véi gosta de um setor financeiro a Berkshire Hathaway em EasyBRKB atingiu mais de 6% de participação na empresa e agora ocupa a nona maior posição na carteira da Holden ela ocupa agora a nona maior posição então está grande a SEC deixou a operação ficar no escuro para evitar uma especulação muito grande depois da notícia as ações subiram mais de 10% aí acabou fechando com 7,55% de alta as ações da Shubb LTD a 274 dólares e 28 centos e a Berkshire Hathaway a 416 dólares e 94 centos com 0,92% de alta sabe quem tem Shubb na carteira? quem? Warren Buffett então a gente vem aqui agora para criptomoedas blockchain bitcoin não criptomoedas e blockchain a gente fecha o giro da bolsa aqui com a cotação do bitcoin que valia na sexta-feira à noite 66.775 dólares e 30 centos 8,63% de alta Ether 3.093 dólares e 43 centos 5,59% de alta se mostrando a bela cadelinha do bitcoin a gente não vai mais se referir a bitcoin não tem mais a palavra bitcoin sendo citada aqui por quê? porque falar bitcoin pode ser considerado por alguns é uma espécie de falta de respeito para o nosso senado né? e também criptomoeda não pode mais não, nem criptomoeda nem bitcoin tá, então a gente não fala mais isso é proibido falar isso aqui agora você não vai contar para a gente para onde você vai estar semana que vem não? semana que vem vou estar trabalhando focado offshore, né? vou estar viajando aí para a república dominicana completamente ao trabalho Raul, mas é uma ilha cairbenha é questão trabalhando no mercado financeiro você tem que ir lá abrir um offshore vou fazer uma escalazinha no Panamá vou descer lá na república dominicana vai eu, Vandinho missão especial né, Vandinho? a gente vai abrir mais que offshore lá, viu? o que é isso? nada disso a gente vai estar lá trabalhando focado eu meu casca de bala inclusive né, a gente vai agradecer aí nominalmente alguns dos nossos clientes depois quando a gente estiver lá por possibilitar essa possibilidade de ir ali economizar impostos para vocês né, a gente está lá fazendo um negócio estamos vendo com o Caju se a gente consegue marcar uma reunião na embaixada que a gente é desse desce na república dominicana tenta resolver uma reunião na embaixada não sei se a mulher vai querer receber a gente mas já ganhou um charuto de presente e aí vou lá fazer essa abertura dá tempo ainda se você é muito rico quiser clicar no botão aqui em cima você já pode pegar nessa leva se não você financeia a próxima que é o Vandinho também a gente está interessado agora de nas ilhas virgens britânicas a gente faz isso que eu fiz por vocês falar para o Vandinho de nas ilhas virgens britânicas ele falou mas tem virgem aí eu falei aí Vandinho eu não sei mas britânica deve ter tchau um